E aí galera do Meia Lua, tudo bem? Eu sou o Bruno Assis, estamos aqui na BGS 2018 E agora no stand da HyperX, eu estou aqui com o Yuri, especialista da HyperX E bem, vamos conversar um pouquinho então sobre o que a HyperX tem pra oferecer aqui Nessa feira que esse ano tá gigante A gente ficou sabendo que vocês trouxeram aqui pra feira 4 novos lançamentos 4 novos lançamentos, enfim, redundância, mas 4 lançamentos E gostaria que você falasse um pouco mais sobre eles pra gente Bom, os dois são relacionados à Hardware, né? São dois SSDs Um externo, o nosso primeiro SSD externo, que é o Savage X Que é pra trazer tanto a portabilidade dos dados pro pessoal que usa o computador Com a performance do SSD e a segurança, né? Então você pode editar até um vídeo direto dele sem precisar copiar pro computador e voltar pro externo O outro é o SSD HyperX Fury, que é o nosso primeiro SSD, na verdade o HyperX Fury RGB O primeiro SSD RGB, como o nome sugere, né? Você pode personalizar a luz, tem a iluminação De acordo com a sua própria placa-mãe, né? Então a placa aumenta essa gestão Se por acaso você quer ter um SSD luminoso, mas não tem uma placa-mãe compatível Ele vai acendendo uma cor vermelha, HyperX, já deixando seu sistema bem estiloso Os outros lançamentos, um é o headset, o Earbuds, o Cloud Earbuds Que é o nosso primeiro headset intra-auricular Já focado no pessoal mais mobile mesmo, né? Ou que vai jogar no Nintendo Switch, ou no celular, no tablet Como ele é bem portátil, tem o microfone no cabo Um cabo que não emaranha, inclusive Tem com estojo e tudo mais E a grande novidade dele, além da qualidade de som A gente desenvolveu uma ponta, né? O EarTips de silicone macio Num formato que ele se molda a orelha da pessoa Fica realmente muito confortável e isola o som externo Então é pra realmente a pessoa aproveitar só o jogo Enquanto tá usando o headset, tá? O último lançamento que eu não mencionei É o teclado, o HyperX Alloy FPS RGB É o primeiro teclado que a gente traz com o Switch Kail Silver É o Switch mais rápido Com menor tempo de resposta de toda a linha Então é um Switch que tem um tempo, um custo da tecla menor E a força que você precisa pra aplicar é ainda menor Então é muito sensível realmente você ter um menor tempo de resposta Fora todos os efeitos RGBs A possibilidade de programar macro Salvar o perfil na própria memória do teclado Pra levar pra onde quiser e conseguir aproveitar isso Então são grandes novidades que a gente tá trazendo pra BGS esse ano Sim, legal Ainda mais a questão de personalização Que eu creio que todo mundo gosta, né? De ter no seu esqueminha ali prontinho E a gente também pode ver daqui, no caso O palco de vocês que tá grande Direto tá tendo atração E a gente queria saber quais as atrações que vocês estão trazendo aqui Pra esse público enorme que tá participando da BGS nesse ano Aqui no nosso stand a gente tem 48 estações de jogos Entre PCs e consoles No nosso palco vão ter várias atrações De youtubers famosos Jogando aí Overwatch Fortnite E o Counter Strike Eu já passei ali Eu já vi o Cid Acho que foi na quinta Do Não Salvo Jogando, brincando com a galera Também teve Cherry Guns Tá tendo muitas atrações aqui E o palco tá sempre muito cheio Sempre bem lotado aqui da HyperX E também a gente tem a loja aqui da HyperX Com alguns conteúdos bem lindos aqui Inclusive já peguei uma jaqueta ontem Muito show E eu queria então, Yuri Se você pudesse falar um pouco mais Sobre o conteúdo que tem ali na loja Bom, na loja As pessoas podem ter a disposição Não só pra testar todos os headsets Todos os mouses e teclados Que a HyperX tem em linha Como os mousepads também Todos os produtos com preço promocional Inclusive memória RAM RGB HyperX E os SSDs Estão com preço muito bacana Pra quem quiser Já prova ali E já compra o produto Já sai da feira aí Podendo aproveitar a HyperX Na sua experiência em casa Muito bom Acho que é isso Então muito obrigado Yuri Pela participação Valeu mesmo Termina por aqui essa entrevista Mas ainda tem muito mais conteúdo Do Meia Lua Sobre a BGS Você pode ir no nosso site conferir Também tem nossas redes sociais Que vão estar aqui pela descrição Então faça o favor De ir lá E nos seguir E acompanhar todo esse Conteúdo imenso Que a gente tá produzindo Aqui pra vocês Beleza? Então é isso Muito obrigado Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho